muito bem meus amigos estamos com mais uma moeda aqui hoje eu tô procurando lançar dois vídeos por dia aí vamos acelerar ver se a gente faz um dinheirinho né então é isso aí nós estamos aí com essa moeda de prata pergunta você daria 40 mil reais por uma moeda não é assim independentemente da raridade dela você daria 40 mil reais por uma moeda essa é uma pergunta eu quero que vocês respondam aí beleza vamos lá então olha aí mil réis 1849 a 1852 prata 0 916 40 mil reais é uma que tem aí tá não são todas elas então nós temos aí umas boedinhas interessantes um ponto sem ponto e aí nós vamos ver tá aí tá ela né bonita né essa é de 1850 mas a valiosa é a outra mas aqui de 51 deixa eu voltar ali eu vou mostrar já tá com um ponto aqui no def não deve ter um ponto de ó essa aqui não tem no def é sem ponto tá vendo aqui é o reverso da moeda né e aqui as características dela aqui nós temos então no anverso esse lado aqui ó dístico do valor facial mil réis e circundado pela inscrição petros dg constip et p r p brás def certo é então tá tudo isso aqui ó é valores facial limitado acima e abaixo por ornamentos e tá vendo aqui em cima e embaixo seu ornamento e circundado por uma grinalda de tulipas aqui as tulipas encaixadinha na outra e o reverso brasão do império ladeado acima pela inscrição em rock s vincis em rock s vincis está aqui ó escudo das armas do império aqui encimado pela coroa imperial ali ladeado pelos ramos de tabaco e café café e tabaco aqui ó e deixa eu ver mais a a origem casa da moeda do rio janeiro e material é prata 916 diâmetro 30 milímetros é grande né o peso 12.75 gramas espessura 2 milímetros bordo é serrilhado e eixo reverso moeda então ela gira para cima e para cima e para cima e para baixo é moeda tá ela não é medalha é moeda e aqui nós já temos os valores e certo aqui ó mil mil oitocentos e quarenta e nove noventa e seis moedas só noventa e seis moedas pensa a dificuldade para achar uma moeda dessa então ela bc não é nem mbc bc três mil reais e assim já meia meia gastinha três mil mbc tipo essa aqui essa aqui é mbc tem uns carocinho aqui ali sem mbc oito mil soberba é melhor do que essa aí quinze mil flor de cunho quarenta mil reais por isso que eu tava perguntando você teria coragem da quarenta mil reais numa moeda dessa e depois nós temos a mil novecentos e cinquenta né com 168 mil seiscentos e oito moedas também é rara é pouca moeda oitenta reais a mbc baixou mantém 180 soberba 450 flor de cunho mil reais a flor de cunho excepcional eu acho difícil que esse tipo de tem uma moeda e assim mais tudo bem depois tenha mil novecentos e cinquenta e um def com ponto tá vendo um ponto noventa e oito mil setecentos e setenta e sete moedas foram cunhados setenta reais é mais barato do que a outra tá vendo por quê essa aqui eu fiquei encucado setenta reais cento e cinquenta ela tem menos do que a outra isso aqui tá errado tá pessoal pode pode trocar isso aqui ó isso aqui é o catálogo cometeu erro tá eu se eu tivesse eu na pressa de fazer o vídeo eu não vi isso aqui ó mas eu tô tá como tá no catálogo tá 150 a soberba trezentos a flor de cunho e oitocentos a flor de cunho excepcional eu eu só de raiva se tivesse uma moeda dessa aqui eu não vendia por menos de cem reais a mbc tá e aqui uns duzentos e cinquenta aqui uns mil e duzentos tá essa aqui ó def sem ponto cem reais ó tá vendo essa aqui tá no valor cem reais duzentos e quarenta quinhentos e cinquenta mil e duzentos e a mil nocento e cinquenta e dois tem cento e noventa e cinco mil moedas olha só é mais do que aquela lá tá mais e tudo bem tá mais barato setenta reais se isso aqui fosse cento e noventa e oito mil estaria correto mas noventa e oito é muita diferença deveria ser mais caro essa manda ali cento e cinquenta trezentos a flor de cunho oitocentos a flor de cunho excepcional né eu vejo essas coisas assim eu não eu não gosto de ver essas coisas assim você é o valor que tá no catálogo só copiei coloquei aí beleza que é o instagram aqui a nossa capinha de volta e aí está então a moeda rapidinho né vou voltar aqui rapidinho para vocês verem o valor né e quem gostou curte compartilha dá like você pode não ter gostado do negócio ali que aconteceu ali mas gostou do vídeo certo gosta de mim então um abraço a todos e até mais